Seja bem-vindo ao canal Neurofuncional, eu sou Rogério Souza e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da neuroanatomia funcional do lobo frontal, suas áreas, funções e o que acontece quando a pessoa tem uma lesão nessas áreas. Então para começar o lobo frontal ele fica localizado superior ao sulco lateral e anterior ao sulco central. Vou falar um pouquinho de cada área, nessa área aqui em vermelho que nós podemos ver anterior ao sulco central, fica localizado o giro pré-central ou área 4 de Brodman, essa é a área motora primária, então a partir dela se dá a origem de grande parte das fibras do trato córtico espinhal e córtico nuclear. Então a sua função é a motricidade voluntária, já que essa área é a área motora primária, é nela que fica localizado o homúnculo motor, que é a representação do nosso corpo no córtex. E quando uma pessoa tem uma lesão nessa área ela vai desenvolver uma plegia, que é quando ela fica com uma incapacidade de contrair o músculo, ou uma parezia, que é uma redução na força muscular. Temos também o giro frontal superior, que é essa área aqui em marrom, sendo que a sua função ela é conhecida como área do comportamento, principalmente quando está relacionado com funções de juízo moral, decidir, ou seja, o que é certo, o que é errado, é nessa área. Então se uma pessoa tem uma lesão no giro frontal superior, ela vai ter alterações comportamentais. Uma pessoa que era muito calma, começa a ficar agressiva, ou às vezes fica um pouco mais apática, então ela vai ter alteração no seu comportamento normal. Já o giro frontal inferior, nele fica localizado a área de brocá no hemisfério dominante, tendo como função ser o centro motor da palavra falada e escrita. Então, ou seja, quando o indivíduo tem uma lesão nessa área, ele vai desenvolver uma afasia motora, ou seja, ele compreende tudo aquilo que você está falando com ele, mas na hora de se expressar verbalmente, ele não consegue. Então vai sair palavras assim, sons irreconhecíveis, sílabas, mas ele não vai conseguir te responder com palavras corretamente. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as áreas motoras secundárias, M2. Ela é composta por duas áreas, a área pré-motora, que ela fica mais lateral ao córtex. Então quando você olha o córtex numa vista lateral, você consegue ver a área pré-motora, que ela é responsável mais por planejamento, enquanto que a área motora suplementar, que ela fica mais mais medial ao córtex, ela está relacionada com o planejamento de sequências mais complexas de movimento. Então aqui nós podemos ver a área pré-motora, então mais lateralmente ao córtex, e a área motora suplementar, que ela começa aqui mais superior, mas ela é mais vista medialmente. Quando se tem uma lesão nas áreas motoras secundárias, ou seja, são áreas responsáveis por planejamento motor, a pessoa vai desenvolver uma apraxia. A apraxia é quando o indivíduo não consegue realizar o ato motor com função, ou seja, ele não consegue planejar os componentes que são necessários para realizar o ato motor. Por exemplo, você pede para ele pegar algum objeto, ele não consegue, mas se você vai construindo os componentes para ele, fala, estende o braço, corpo, abre a mão, leva a mão em direção, ele acaba conseguindo fazer, porque ele não tem nenhuma lesão na área motora, mas sim na área que planeja o movimento. Temos também uma área muito importante, que é a área pré-frontal, ela é uma área de associação terciária, então ela é supramodal, ou seja, ela se relaciona com todos os tipos de informação que chegam ao nosso córtex. Então as áreas terciárias, ou seja, a área pré-frontal, ela ocupa o topo da hierarquia do córtex, e então ela está relacionada com o comportamento inteligente, ou seja, relacionado com tomada de decisões. E ela é composta aí pela área pré-frontal dorso-lateral e a área pré-frontal órbito-frontal. A área pré-frontal dorso-lateral está relacionada mais com funções executivas, enquanto que a área pré-frontal órbito-frontal, ela está relacionada com a supressão de comportamentos que são aí socialmente indesejáveis, além também, lógico, de atenção. Então aqui nós podemos observar a área pré-frontal dorso-lateral e a área pré-frontal órbito-frontal. Uma pessoa, quando ela tem uma lesão na área pré-frontal, lembrando que essa é uma área que ela é muito extensa, mas quando o indivíduo tem uma lesão nessas áreas, ele vai ter um tamponamento psíquico, ou seja, ele não vai reagir às coisas que antigamente lhe causavam, por exemplo, prazer, alegria. Então ele vai ter esse tamponamento psíquico. Então, só pra colocar como referência, as referências utilizadas pra essa aulinha foi do livro de Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado. Muito obrigado aí por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, dá o seu curtir aí, dá o seu like, deixa no comentário aí sugestões de próximas aulas e também se inscreve aí no canal, tá bom? Fica com Deus, até a próxima!